Aquele um váquio tudo já estava leste Aquele um váquio tudo que sei E eu me lembro de nós, eu penso agora L'amor do jogado que vai morrer Se minha ángela saqueada me rostou Conta na desostada e desocornada Mas estávou nesto que eu não mando E que isto colmeio não trova mais Sua senzinha Que me não faça esta vida minha Se não gostar que tu Que dá todo o meu amor por mim Mas quando está aí matinho E se eu lhe se ricorda que eu é E eu faço na teoria na stessa vida E eu faço na teoria E eu faço na teoria E eu faço na teoria Não, eu faço na teoria Se eu faço na teoria Eu faço na teoria E t울 dasforas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL